Ai, que saudade de uma estrada que a gente estava. E aí o seguinte, bora todo mundo se encontrar num posto rumo a uma aventura que o Léo Pajeronáticos organizou com muito carinho. Seguimos para Cananeia. Então a gente se encontrou no posto pra juntar o comboio, pegar essa estrada incrível de uma energia ímpar. Claro que vocês sabem que o moído já começa no rádio, né? E é super importante ter o rádio pra comunicação, faz muita diferença. E aí é onde eu falo que a gente vai se energizando ou se desconectando pra se conectar com a gente mesmo. Chegando em Cananeia, aquela paradinha técnica, né? Pra zoeira aqui na Everente. Fala aí, Tumael, Tumael. Tumael, Tumael. Bora pro meu vídeo. Uma grande preocupação quando a gente chega já é confirmar questão do abastecimento, ver se tá tudo em ordem. Então aí em Cananeia a gente ia seguir pra ele é comprido, alguns percursos mais longos, mais afastados. Então deixou tudo em ordem daquela checada básica no combustível. Aquele abastecimento, o gelo pros coolers, que faz muita diferença, a gente abastece mesmo. Aquela namorada nos carros dos amigos. E a gente, todo o passeio com a gente nova. E que vai criando conexões e energias aí. Então esse é o momento que a gente começa a trocar aquelas ideias, bater papo, reencontrar alguns amigos. Vai ser, vai ser, vai ser. E dá muita pisada. Todo mundo junto e misturado. E é isso aí. Bora pra fila da balsa. E agora nós vamos até Ilha Cumprida. É o nosso local de almoço hoje. É onde a gente vai parar pra se reunir com a galera pra comer. E eu vou ter a oportunidade pela primeira vez de andar um percurso longo aí pela praia. Tô com muita vontade, muito curiosa pra ver como vai ser isso. E vamos embora aí pegar essa balsa com essa vista linda de viver que a gente merece. E aí tá aí nossas joinhas, todo mundo junto e misturado. ansiosos pra curtir esses quatro dias que a gente se organizou aí pra ficar todo mundo junto. e aí tá aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vou chorar! Pessoal, eu ligo os faróis! Senhor adeus! Aproveita e curte! Falei, pessoal! Devagar, bota atenção! O troller não tem rádio? Eu não quis ir pela área aqui em frente! Acho que o troller não tem rádio, porque os não ligam o faróis! E ai vamos nós! 70 km pela faixa de areia, curtindo esse visual curtindo esse visual e aí vamos nós! E sim, ilha cumprida é permitido trafegar pela faixa de areia. Com os cuidados necessários, faróis acesos, muita cautela, porque realmente ela é uma via de locomoção para a galera, não tem uma outra estrada principal, então é permitido. Essa aí é a nossa querida Monster Jam. Nós montamos esse carro, equipamos, ficou com uma altura incrível, e aí não tem jeito, né? É carinhosamente, a gente brinca muito com ela. Música 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 Uma pausa para o almoço e bora para a parte dos alagados. Música 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 Beleza, o pessoal está andando Eu perdi o último carro aqui, Léo Peraí que eu fiquei de último, segura um pouco aí Léo, você está fechando ou Robão? Fechando sim, atrás de mim não tem ninguém Olha Léo, eu estou aqui e não tem ninguém atrás Peraí Isso aqui Urgul Oh, Lord Olá o snorkel é fina, porque você tem segurança você tem ar, o motor retoma o que você tem 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 o que você tem